É a pastora Elisete Malafaia, todo mundo nesse Brasil conhece esse casal, o pastor Silas Malafaia, que já esteve aqui com a gente, inclusive nesse mesmo programa de entrevistas, e hoje estamos recebendo aqui a pastora Elisete Malafaia, casada há X anos, essas coisas eu não quero entrar nesses poes menores e tal, e tem, eles tem três filhos, cinco netos, ela tem graduação em teologia e também psicologia, tem especialização em terapia de família, é pastora, líder de mulheres da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, uma igreja que tem crescendo, conhecida como ADVEC, mas essa igreja tem crescendo, tem crescido bastante no Brasil e também fora do Brasil, e autora de livros, também de palestras, de mentorias para mulheres, de formação aí de mulheres na obra de Deus, um privilégio para mim receber aqui hoje a pastora Elisete Malafaia, querida, bem-vinda ao nosso programa Conversa Entre Amigos. Bom dia a todos aí, ouvintes da Rádio Busca FM, é um prazer estar aqui com o pastor César, né, nesse programa Entre Amigos, e eu tenho certeza que hoje o programa vai ser suave, tranquilo, calmo. O pastor Silas não vem, então vai ser calmo. Vai sair todo mundo zen daqui. Eu queria começar perguntando assim. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, prazer é nosso. Eu quero começar perguntando assim, tá, sua história com Deus primeiro, com Cristo, antes de falar de casamento, ministério, igreja, livros, não sei o que lá, você já nasceu cristã, seu pai foi um grande ícone, né, da Assembleia de Deus no Brasil e tal, Assembleia de Deus na Penha e tal, mas como é que você, quando você nasceu, seu pai já era pastor, como é que é a sua infância com Cristo, como é que foi o seu encontro? Eu nasci num lar evangélico, meu pai foi pastor em Minas Gerais, em Carangola, 11 anos, e eu nasci em Carangola, Minas Gerais. É pertinho do Rio, né? Carangola é perto do Rio. Aí, meu pai pastoreou lá 11 anos, eu nasci lá e depois, com 4 anos, meu pai foi pro Rio de Janeiro, né, e foi ser pastor da Assembleia de Deus da Penha, e ele pastoreou há 59 anos. Teve três filhos, como foi esse desafio, nessa mesma perspectiva, sabendo que nossos filhos, não é porque nasceu na igreja que é crente, ou porque o pai ficou famoso na igreja, não, como é que foi, teve desafios com alguns deles, algum deles, ou alguém que foi mais difícil, mais fácil, como é que é? Eu tenho três filhos, e sempre contei histórias pra ele, fiz com todos eles pra falarem, confessarem Jesus como o senhor da sua vida, né? Eu tenho Silas, que hoje é pastor, que é casado também, que é pai de dois filhos. Eu tenho a Thalita, que é a minha segunda filha, que é casada também, tem uma filha. E eu tenho a minha filha, Thaisa, mais nova, né, que é casada, é mãe de dois filhos, e eu tenho a minha filha, Thaisa, mais nova, porque, como eu fui criada na igreja, eu sempre criei meus filhos dentro da igreja, e mostrando o caminho da salvação, e dando o direito a eles de escolhas, não é verdade? Claro. E, como eu sempre trabalhei com famílias na igreja, eu sempre preservei a minha família, ensinando o que devia ser certo. E Deus me tratou com a minha filha mais nova, me ensinando pra que eu não fosse uma mulher orgulhosa em relação à família, porque eu sempre, como filha de pastor, fui criada pra ser certinha, né? Tipo aquela família exemplo, né? Você imagina, aquela família exemplo, há 40 anos, né? Aquela família, eu tenho 44 anos de casada, eu comecei a namorar o Silas muito novinha, eu tinha 13, o Silas 14. E pode isso, Arnaldo? Sim, mas pode, no meu tempo podia sim. E os dois, os dois eram adolescentes. Nós dois da igreja, como nos conhecemos, né? E comecei a namorar novinha, e nos casamos cedo, eu casei com 19, o Silas com 20 pra 21. Então, formamos a família cedo, e sempre entendi, como filha de pastor, que o meu marido tinha um chamado, e eu também tinha um chamado no reino. Então, sempre servimos ao reino. E ensinei isso pros meus filhos. Só que com a minha filha mais nova, Deus tratou comigo. Porque eu tinha esse cuidado, sabe? Como filha de pastor, de não causar escândalo, sabe? De ser exemplo, de ser modelo. E Deus queria nos tratar pra que hoje a gente pudesse entender a situação de várias famílias e abençoar pessoas. Com 16 anos, a minha filha tinha um namorado, e ela engravidou dele. E eu, como mãe, naquela época, né? Eu posso te dizer que eu fiquei muito triste, chorei. E o dia que eu estava falando com Deus, o Espírito Santo falou assim, Elisete, eu estou permitindo isso pra que você entenda a graça, o amor, o perdão e a bondade de Deus na sua vida, na vida da sua filha. E que vocês serão um canal de bênção pra muitas pessoas nessa área. Olha que coisa interessante. Interessante. Então, você sabe como é a igreja, né? Aquilo foi um burburinho dentro dali. E a filha do pastor Silas, a filha da Elisete, que fala de família, que é tudo certinho. Você acha que tem um peso especial sobre os filhos do pastor? Sobre a família do pastor, assim, que não tem... Sim, querendo ou não, existe. Agora, no meu tempo, havia mais, né? Eu, como filha de pastor, eu tenho 64 anos. Então, imagina, né? Há 60 anos atrás, meu pai tinha se cuidado com meninas, principalmente, com essas coisas todas. E na Assembleia de Antigamente, que não podia nada. Apesar de que eu vou te dizer, é. Mas o meu pai foi um homem de uma cabeça muito aberta. Ele tem onze irmãos. Onze filhos. Cinco mulheres e seis homens. Então, o meu pai, ele era um cara, assim, com uma cabeça muito aberta, que ele falava assim, eu não vou colocar lei onde a Bíblia não coloca. E a gente vê os irmãos... Vocês são onze? Vocês são onze? São onze filhos, né? Caramba. Então, meu pai... Ele não queria colocar lei onde a Bíblia não tinha. É, não tinha. Porque com filhos, ele sabe, menino, menina. Então, meus irmãos sempre jogaram bola. Nós fomos criados, assim, sempre sem muitas... Sem muita rigidez. O meu pai, ele falava assim, eu não vou colocar regra onde a Bíblia não tem. Assim... Interessante. Doutrina teológica é uma coisa. Costumes são outros bem diferentes. E ele sempre falou isso. Sempre falou isso. Então, a nossa igreja sempre foi conhecida como a igreja da Porta Exaberta. Da Porta Larga. Da Porta Larga, da Porta Larga, porque a gente usava calça, usava brinco, né? Já naquele... Já naquele... Já naquele... É, na época do meu pai. Já fazia isso. Então, havia esse rótulo. Mas a gente tinha sempre aquela cobrança, né? De ter que ser certinha. E eu passei isso pros meus filhos. E Deus me ensinou isso. Não, Elisete, não é assim. Você vai aprender. E aquilo o Espírito Santo falou comigo. E aí, o que que aconteceu? Eu já como psicóloga, terapeuta de família, chamei meus... Hoje, gerro, né? Falei, vocês se amam realmente? Vocês... Ela com 16. Entendem? Com 16. Vocês querem casar? Sim, nós queremos. E aí o senhor falou, então vocês vão casar. Porque se não gostar, não é obrigado. Vocês podem... Exatamente. Não vai cobrir um erro com outro maior ainda. Com outro erro, que é o que a gente via. Cobrir um erro com outro erro. Porque era o maior, porque aí... E era maior ainda. E aí casaram, né? Tem 19 anos de casado. Uau. Estão felizes, estão lá vivendo bem. E isso foi um exemplo pra muitos que pensaram que a gente esconder. Ao contrário, fizemos uma linda festa, né? Celebramos, porque nós entendemos uma coisa muito importante, que eu quero dizer até pra você que tá me ouvindo. Talvez a sua filha engravidou. E eu ouvia, na época, muitas pessoas falando, ah... Sabe? Toma um chá pra tirar. Muitas vezes eu atendi pessoas, ah, minha mãe me obrigou a tirar, a fazer um aborto e hoje eu não posso ter filho. Eu falei, não. A gente só faz sexo. Quem dá filho é Deus. Eu sempre entendi isso. Quem dá filhos é Deus. Filho é bênção. Filho é herança do Senhor. Não importa como veio. Não importa se veio de um estupro, não importa se veio de uma gravidez indesejada, inesperada. Não planejada. Não planejada. Você tá grávida, agradeça a Deus. Você tem aí uma bênção dentro de você. Você tem alguém que Deus tá trazendo a esse mundo pra fazer a diferença. E olha que coisa linda. Hoje a minha neta vai casar agora em novembro. Essa neta. A minha primeira neta, a primogênita Maria Clara. Vai casar esse ano. Vai casar esse ano. E ela é uma bênção. E a gente sempre falou. E nunca escondemos. Porque ainda tem gente. Às vezes que escondia. Casava grávida e escondia. E o filho nunca sabia. E depois sabia pela boca dos outros. Então, não existem segredos familiares. É muito importante a gente entender isso. Muito bom isso que a senhora falou. Sabe? Não existe segredo. Uma hora, há vezes pessoas que adotam filhos e nunca contou. Fala que o filho é dela. Depois, sabe, por um primo, por um tio, numa briga, numa discussão. Aí que causa uma revolta. Então, a Bíblia diz que não há nada encoberto que não venha a ser revelado. E nós aprendemos isso.